Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Vamos direto aos assuntos, porque tem muita coisa para falar, mas antes disso já deixa seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos lá, o Fluminense pediu suspensão de penhora na Justiça para manter pagamentos durante a paralisação. O Mário tem tomado várias medidas para amenizar os prejuízos com essa paralisação no futebol nacional. A diretoria Tricolou solicitou a interrupção de seis meses na quitação de antiga dívida referente ao aluguel de um casarão lá nas Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras. E caso permitida pelo juiz, essa ajuda financeira pode chegar a 3 milhões de reais. A ação, pedindo a suspensão do pagamento em seis meses, tem como argumento destinar verba para pagamento de salários, plano de saúde e alimentação dos funcionários. Que casarão é esse? Segundo a reportagem do Globoesporte.com, essa informação foi extraída desse site, o clube alugou imóvel em 1990 como alojamento de jogadores que vinham de outros estados. O Fluminense alugou e se casaram para isso, para alojar esses jogadores de outras localidades. E continuou ocupando o local após o prazo mínimo de 30 meses. Flu deixou de pagar o aluguel e o IPTU, segundo a reportagem, de abril de 2002 até fevereiro de 2007, no período da gestão do Roberto Orcades. Esse mesmo Roberto Orcades que hoje joga pedra nas diretorias, nas diretorias passadas aí. E abrindo um parêntese nisso tudo, Roberto Orcades tinha todo o aporte financeiro da Unimed, ele só se preocuparia com a administração do clube. E todo mundo sabe que no seu período também, o CT, Vale das Laranjeiras, onde a garotada treina, ficou completamente abandonado, precisando de manutenção. Pois é, joga pedra no telhado dos outros, mas no período dele, segundo a reportagem, aconteceu esse problema. Então foi deixado de pagar o aluguel do imóvel e o IPTU durante esse período de 2002 a 2007. E em 2018, a justiça determinou a penhora de parte de suas receitas, receitas de transmissão do Fluminense, até completar a execução total, que era em torno de 3 milhões de reais. E em 2017, não sabemos como é que está hoje. 3 milhões estão presos na justiça e o Flu busca a liberação desse valor para pagar um mês de folha salarial. O problema é que a justiça está trabalhando em expediente reduzido e a coisa deve se arrastar. Vamos aguardar aí, o Mário está virando mais do que charuto na boca de bêbado para tentar segurar essas penhoras. Tem mais essa aí do Casarão, que é um processo antigo e o Mário tentou, está tentando recuperar esses 3 milhões que estão presos, de transmissão de TV, que estão presos na justiça, até esse problema de paralisação aí. O Mário está usando esse problema como argumento para poder liberar esse dinheiro preso. Outro assunto, a Comissão Técnica doará, parabéns a Comissão Técnica, já teve aquela coisa, atitude espetacular da diretoria, de destinar 15% do seu salário para ajudar os funcionários do clube. Agora mais essa, a Comissão Técnica, Odair e outros participantes da Comissão Técnica, doarão cestas básicas a funcionários durante o período de paralisação. Parabéns. Agora vamos falar do Sindicato de Jogadores, representado pelo Fredo Sampaio. Tem mais notícias sobre isso, interessante, os sindicatos de atleta cobram da CBF e da emissora que faz a transmissão dos jogos, eles cobram a sequência dos estaduais, que os estaduais não sejam interrompidos e não serão, porque a CBF já garantiu isso aos presentes de federação. Mas o Sindicato de Jogadores cobra um Brasileirão menor, um Brasileirão mais enxuto. O Alfredo Sampaio, vou abrir aspas aqui para o Alfredo Sampaio que ele disse, o presidente do Sindicato de Jogadores, ele disse o seguinte, se tudo voltar ao normal até maio, dá para encaixar tudo, estadual e Brasileirão. Se não voltar, vai ter que mudar o modelo de competição. O presidente do Sindicato, ele fez uma proposta de mudar o formato do Brasileirão para que ele se encaixe no número de datas de 24 a 23 jogos. Sampaio diz mais, vou continuar aqui abrindo aspas para ele. Citamos dois grupos de 10, grupo A com 10 clubes, grupo B com 10 clubes. Isso é no Brasileirão. Dois grupos, cada grupo com 10 clubes. O campeão do grupo A enfrentando o campeão do grupo B para fazer a final do Brasileirão. Essa é a proposta do Sindicato de Jogadores. Sampaio também cobra a Globo que pague o parcelamento restante pela transmissão dos estaduais para evitar que haja mais atrasos no salário dos jogadores. Outra informação é que com a paralisação, os contratos continuam em vigor, continuam andando e tem muitos jogadores emprestados, não só o problema do Fluminense, de geral, até na Europa isso. Os contratos continuam caminhando, não há interrupção desses contratos. E muitos jogadores que o Fluminense emprestou estão retornando ao Fluminense e podem prejudicar mais ainda o caixa do clube porque esses jogadores retornando vão precisar receber salário porque o contrato desse jogador, em sua maioria, vou citar aqui uns 3 ou 4 jogadores que estão voltando de empréstimo, esses jogadores têm contrato com o Fluminense até 2021. Então, voltando ao Fluminense, é mais contrato, é mais salário que o Fluminense terá que pagar e impossibilitado de reemprestar esse jogador porque está todo mundo paralisado, ninguém vai pegar jogador emprestado de ninguém na situação que o futebol nacional se encontra. Eu fiz um vídeo falando que tem vários jogadores que terminam o seu contrato de empréstimo no mês de dezembro. Mas tem jogadores que o Fluminense emprestou que o contrato deles de empréstimo termina agora no meio do ano e eu vou citar o nome desses jogadores que estão voltando para o Fluminense. O Fluminense terá a volta de jogadores emprestados já no final de abril. Sim, é o caso do Robinho, que o empréstimo dele se encerra com o Água Santa, era somente para o Campeonato Paulista. O Robinho, aquele mesmo Robinho, que o Fluminense pagou uma fortuna por ele e não deu certo, está sendo emprestado para vários clubes. Agora, nesse momento, está no Água Santa de São Paulo, que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, está retornando para o Fluminense. O Robinho tem contrato com o Fluminense ainda até 2021. Será que o Robinho não seria melhor do que o Pablo Diego? Será que pode ser aproveitado no elenco? Deixe aí seu comentário, gostaria de saber aí a opinião de você, se tem como reaproveitar o Robinho. Porque reemprestar, nesse momento, é inviável. Ninguém vai mover uma palha nesse momento de paralisação. Os clubes estão focados em pagar os salários de quem já está no clube. Então, é isso aí. Outro jogador que está voltando de empréstimo é o bom volante Zé Ricardo, também com contrato com o Fluminense até 2021. O Zé Ricardo está emprestado ao Boa Vista aqui do Rio de Janeiro. Então, o Zé Ricardo está voltando de empréstimo. Outro que voltou de empréstimo é o outro volante, o Caio, que estava no Atlético Goianiense. Esse, o Atlético Goianiense, devolveu o atleta para o Fluminense. Uma boa, na minha opinião, uma boa notícia é o lateral Marlon, também com contrato até 2021. Está cedido ao Boa Vista de Portugal. Ele, o contrato dele com o Boa Vista de Portugal, se encerra no dia 30 de junho. O empréstimo que o Fluminense fez desse atleta se encerra no dia 30 de junho. Ele também está para voltar no meio do ano para o Fluminense. E esse retorno pode ser antecipado devido à paralisação no futebol mundial. Seria uma boa sombra para o Egídio, muito superior ao Ourinho, que é o reserva do Egídio na lateral esquerda. Na minha opinião, seja muito bem-vindo, Marlon, de volta. O Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense e Jogos Inesquecíveis. Vai lá e baixa esse livro no seu computador. É muito interessante você conhecer cada vez mais a história do Fluminense. Está de graça lá. Você que está em quarentena, está em casa, tem um livro muito interessante em e-book. Contando a história dos jogos inesquecíveis do Fluminense. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela sua preferência. Muito obrigado pelo seu joinha, por se inscrever no canal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.